Olá minha gente eu gravava aqui mais um vídeo no meu canal dia a dia no campo pesquisa cacau comum que vocês me encontram é o seguinte eu esse sítio aqui que eu comecei a exilar o ano passado tava maltratado comecei a exilar eu queria mostrar a vocês adubei aí tem uns uns 40 dias que eu adubei e aí você já tá vendo já o resultado aqui hoje novo ó agora já tá vindo essa praga ó salagata sempre dá na comendo renda nascer a folha e você a gente procura não vê ela não vocês estão vendo foi toda rendada aí ó toda rendada a folha você procura ela não vê não ela some eu aqui aí eu cortei vocês estão vendo esses pés velhos eu cortei para renovar tá vendo a forma tem qual toco aí cortei a do beijo tá saindo aí que eu vou mandar coronar aqui a mesma coisa a terra chegar com o azul tá vendo aí do lado é a terra aí eu tô deixando crescer esse do outro aí tu vou mandar coronar todas elas eu tô recuperando o o sítio que tá maltratado perdido aí que vocês estão vendo aí olha aqui era tudo aquelas galhas secas tudo ruim aí eu peguei fui cortando aí podei tudo e aí joguei é esterro de cabra aí depois de gesso e calcalho agora esse ano é o meio passado que eu joguei adubo B aqui aqui é tudo cheio de bruto ele tá tá reagindo tá reagindo todinho é pouco tudo que tem aqui nesse sítiozinho aí aí já começou botar um cacauzinho aí já tinha alguns cacau ó aí ó já tem algum tem uns 40 dias que botou não tinha nada de cacau aqui aí ó aí a terra tá chegando tá azul ó tem surgido bastante aí a terra azul aqui ó olha pra esse pé aí ó é um banhão de cabaça tem uns 40 dias toda do bem eles já estão começando botar mas ele é novo o cacau é novo é novo e tava ele tava maltratado muito maltratado aqui tinha o você aqui que tava um mato brabo aí eu deixei esse bruto aqui é para ver o resultado ou crona isso vai ser ele pegar carregar eu deixo eu não crono não eu crono aqueles pés mais mais franzino aqui mas esses daqui eu os que eu vejo que não precisa eu deixo os que e eu estou agradecendo o adubo aqui ó olha azul até azul ou ó ó tá vendo aqui ó é aí até ali ó tem que pegar qual que tá lá vocês estão vendo aí que tá cheio aí 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 ó olha pão dagalho aqui ó e pequeno o pé e cacau é pequeno. Vocês estão vendo que o pé e cacau não é grande, não. O pé e cacau é pequeno. Mas não é toso que está assim, não. Mas tem muitos assim. É de acordo com a marca do cacau. Que foi plantado aqui, não foi escolhida a semente. Foi plantado de qualquer jeito. Uns carrega bem, outros não carregam. Aí eu vou ver. Os que estiver carregando bem, eu deixo o pé. E os que não tiver, eu vou mandar cronar tudo. Mandar cronar tudo, porque para refazer a roça. Olha aqui, o que eu plantei no... Vocês estão vendo aqui o pé? Adubei. Aqui agora, daqui mais uns dois meios. Mas chega mais perto do verão, né? Vou mandar cronar. Esses peixes é para cronar tudo. Aí, olha. Tudo broto novo, olha. Tudo rebrotando. Aqui é. Aqui é para cronar. Eu plantei esse ano. Tinha o quê? Uns três meios. Dois metros aí. Que eu plantei. Está pegando. Aqui, olha. Esse daí já estava aí pequeno. Eu adubei. Já está agradecendo o adubo. Olha aí. Tudo aí que eu plantei para replantar, para... Fiz essa replanta aí, para poder adubar. Para cronar. Já adubei. Agora eu vou cronar. Aqui, eu já estou deixando já o broto, olha. Entendeu? O broto. E aqui, é sempre dar essa lagarta. Vocês estão vendo aqui, olha. Ela renda. Olha aí, olha. Ela roe. Olha aqui, olha. Essa aqui. Mas eu já matei, viu? Botei veneno e matou, olha. Mas vocês estão vendo que ela roeu aqui, olha. Olha aqui, olha. Está vendo que ela roeu? Ela roe. Aí o pé velho, olha. Cortei. Formou aqui. Olha ela aqui. Essa daqui é nova, olha. Aqui, olha. Ela é nova. Esse broto é... Esse... Esse aqui é novo. Olha. É, parece que é da mesma lagarta que dá em Goiaba. Ela roe também a canela do cacau. Vocês estão vendo que está ruído aqui, olha. Mas não foi à frente, não. Então é isso aí. Eu estou azelando aqui para... Para fazer a roça de novo. Porque ela estava bonita, mas ficou no maltrato. Aí ficou feia. Mas agora está ficando bonito. Olha aí, olha. Isso é um pé mais antigo. Eu fui plantado. Tinha algum... Tinha mais de um ano plantado. Estava debaixo do mato. Agora zelou, adubou. Vocês estão vendo que... Chegava para ver a minha terra. Aí ele agora já está reagindo. E esse daqui tem uns dois meios de plantado. Que eu plantei, então... Mas está saindo tudo. Com fé em Deus, vai dar certo. E... Vou mandar fazer o clone. E vou... Fazer a roça. Vou fechar essa terra aqui. Com fé em Deus, vai fechar a terra de novo. Aqui. Olha aí. Olha o pé velho, olha. Eu coloquei esse de junto, achando que não ia prestar. Mas está aqui, olha. Vocês estão vendo? Aqui em cima, olha. Olha, secou. Olha, está seco. Isso aqui está seco. Aí, olha. Aí você vai chegar aqui e cronar. Mas quando eu vou botar dois clones. Um aqui e outro aqui. Bota um aqui. E bota um aqui. Não tem problema não. Aí. Antes era assim. É tudo ponteirado assim, olha. Agora depois que eu joguei o gesso e o calcalho. E dei uma adubação com... Com os tercos de cabra. Melhorou bastante. E agora eu estou desabafando aqui da nossa podazinha. Eu desabafando aqui para ir reagindo. Agora depois eu vou ver aí o nome do clone. O que der para cronar, eu vou cronar tudo. Valeu. Muito obrigado. Se vocês gostaram, se inscreve, dá o like, ativa o sino. Compartilhar com os amigos que eu agradeço. Viu? Obrigado. E aí E aí Obrigado.